Maçã, a fruta que eu mais gosto. A maçã boa, ela tem que ser bem dura. Se aperta ela não afunda. Tem que ser doce, consistente. Aquela mordida que você sente. Não aquela esfarelada horrível. Faz bem pro coração. Eu não diria que é a fruta perfeita. Que a fruta talvez mais completa é o abacate. Mas a maçã, pelo menos pra mim, está perto da perfeição. Você sabia que, pra biologia, a maçã não é uma fruta. É um pseudo-fruto. Isso aqui é o verdadeiro plano de saúde. Você tem que se alimentar bem, cara. Cuidar da sua saúde. Não ficar comendo essas porcarias aí, industrializadas, que vêm, né? Essas coisas mal feitas. Coma a fruta todo dia. Você vai ver que vai fazer muito bem. Parece óbvio, mas tem que falar. As pessoas não estão se alimentando direito. A fruta é o seu plano de saúde, a sua farmácia, tudo. Se você gosta de maçã... 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 Se você gosta de maçã...